Eu sei que você está com medo Tenho muito medo do que você viu Mas eu não vou mentir pra você Os seus amigos não estão prontos pra essa luta Hawkins vai cair Os meus amigos precisam de mim Você não está pronta Ele não vai parar Só depois que levar todo mundo Se embora Eu estou com uma sensação horrível De que não vai dar certo dessa vez Acabou Agora eu quero que você assista Os seus amigos perderam Eu estou com uma sensação horrível Eu estou com uma sensação horrível E eu sou com uma sensação horrível A CIDADE NO BRASIL